Bem, então agora nós vamos tirar o simplesmente peru de dentro do fordo, né? Olha a frente. Ai, ficou bonito. Olha a frente. Aqui tem bem passado, que é como você gosta, e tem o ponto que é como eu gosto. Então, bem passado, gente, porque adoro peru bem passado. Peru ou qualquer outro tipo de carne. Não, sem ficar fazendo sacanagem comigo, sem ficar com essa cara de riso, mas é verdade. Eu só gosto de carne bem passada. Aqui o prato principal, aqui o nosso urso, né? Que fizemos aqui, que tá bem interessante também pra acompanhar, e uma saladinha que não pode faltar, né, gente? Tem que ser uma coisa bem saudável, né? O azeite, os pratos, e agora o vinho. Misturei a salada, ela tava meio... Com a pola que se fala? Com o sauvignon... Não. Tá perdendo sauvignon? Vem falar sauvignon, blanco. Deixa eu levar de novo. Agora, hora de servir, né? Esse é o bem passado? Esse eu bem passado, gente. Gente, é muito grande, não? Ah, tá bonito. Você não gosta de peru grande? Tá aí, pô. Meu Deus! Para! Olha isso! Que absurdo! Não, eu gosto bem assado, que eu falei. Ops, 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 ops. Você interpretou demais isso. Esse aqui é seu, você também gosta de peru. Não, esse aí vai ficar. Ah, vai pra noite, né? Não, a carne de peru, normalmente, ela não é muito, assim, saborosa. Não sei, não é a minha preferida. Mas, assim, fica uma delícia. Mas, ela, assim, com essa, com esse tempero, fica muito bom, né? Eu conheço alguém que fica desesperada por isso aí. Adivinha quem é? Quem é? Ladinha! Ah, meu Deus! Ela adora! Vai sobrar pra ela hoje, né? Então tá. Bota aqui um pouquinho, então, pra mim, do nosso querido orzinho. Pronto, uma colherzinha tá boa. Saladinha. Saladinha, gente. Assim, vai pra você. E a salada. Pronto. Ela já viu que tava delícia. Olha só o ponto desse peru. Que beleza, né? Esse é o ponto. O dela vai ficar mais escurinho um pouco. Macio, ó. Macio demais. Não tá lenhoso, fibroso. É perfeito. Se repetir essa receita, vai ficar legal. Negócio tá feio aqui. Gente, uma delícia, né? Muito bom. E a gente só mostrando. Deixa eu ver o meu. O senhor, você disse que tava bem cozidinho. O meu tá mais, né? É mais escuro, tá vendo? Eu dei uma... Tostadinha mais nele ali. Tintim de novo? Hum. Até a próxima receita. Ou até a próxima aventura. Este é um vídeo hipnótico. Você vai engordar. Não faça isso, pelo amor de Deus. Senão eu acho... E agora as pequenas tecnologias. É. É o elevador. Exatamente isso. Delícia, hein? Interessante. Prova. Prova. Interessante. 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 Interessante.